Olá, Cavaleiros e Amazonas! Bem-vindos ao canal Sempre Quis Saber. Eu sou o Ezinho e no vídeo de hoje trago para vocês várias novidades, curiosidades e notícias de Cavaleiros do Zodíaco. Gostaram do tema? Então já clica aí no gostei, se inscreva no canal, ative o sininho e bora para esse super vídeo. Sempre quis saber! Começando pela notícia que dá título a esse vídeo, o Cavaleiro das Sombras retornou em Cavaleiros do Zodíaco. E para quem não se lembra, esse Cavaleiro das Sombras foi um personagem criado especialmente para o primeiro jogo dos Cavaleiros do Zodíaco no Nintendinho 8-Bits lá em 1987. O jogo se chama Sanseya Ogun Densetsu. E em 2021, a Bandai Namco resolveu utilizá-lo no jogo para celular Sanseya Cosmo Fantasy em uma ação promocional chamada The Golden Legend Part 1, A Lenda Dourada. O mais interessante é que esse personagem foi criado inicialmente por um fã, assim como vários outros personagens da história de Cavaleiros do Zodíaco clássico. E agora vou contar para vocês um pouco da história do Cavaleiro das Sombras. A forma da sua armadura em object é um crânio humano. Sendo o vilão do jogo, você luta contra ele em Sanseya Ogun Densetsu após o final da batalha nas Doze Casas Odiacais. Em 1987, a WSJ lançou uma campanha que recrutava os fãs para enviarem seus desenhos para um novo personagem que seria adicionado ao jogo Ogun Densetsu do Nintendinho. O vencedor foi Toshiya Ono, e com base em seu desenho, que foi refinado por Masami Kurumada, colocando o personagem no seu traço, nasceu o Cavaleiro das Sombras, usando a armadura da sombra achada ao Clos. Sendo assim mais um dos Cavaleiros sem constelação, como o Cavaleiro do Fogo, o Mestre Cristal, os Cavaleiros Fantasmas do Caribe, etc. Uma classe de personagens que se propagou bastante no decorrer do anime clássico. Na época, eles lançaram uma nota no gamebook oficial da Homishah, sendo o seguinte, nascida de uma ideia de um leitor da Jump, esta é a armadura das sombras. Este personagem original do jogo foi recrutado dos leitores da Jump para o interior da batalha nas Doze Casas. Seu nome é Shadow, e de onde veio é um segredo. Seu desenho foi obra de Toshiya Ono, da província de Shizuoka, sendo esse novo vilão um cara assustador, um personagem apropriado para ser um inimigo de Sanseya. Ele apareceu pela primeira vez no jogo Paranés. O jogo fala da história de Seiya durante a saga das Doze Casas na batalha contra os Cavaleiros de Ouro. Massa demais, né, galera? Comentei aí se vocês querem um vídeo especial mostrando todos os Cavaleiros da história original que foram criados por fãs. Mas agora bora para a próxima notícia. A loja japonesa Gamers divulgou a imagem da ilustração inédita do Mestre Masami Kurumada, que será utilizada na capa da revista Champion Head do mês de agosto de 2021. Essa edição da revista vai ser especial, já que virá com um CD drama do mangá oficial Sanseya Darkwing, que conta a história de um universo paralelo, onde o Cavaleiro de Gêmeos e o Espectro de Wyvern são irmãos. Porém, galera, o que mais deu o que falar, pelo menos no grupo secreto aqui do canal no WhatsApp, foi esse desenho com o Seiya virando o pescoço dele praticamente em 360 graus, algo impossível do corpo humano fazer. O Mestre Kurumada se superou na bugação desse desenho fazendo Seiya Coruja. Ficou muito sem lógica essa anatomia e comenta aí para eu saber o que vocês acham sobre isso também. Concordam comigo? E também só para lembrar vocês, para quem quiser participar do grupo secreto no WhatsApp, é muito fácil. Apoie o canal com 10 dinheiros lá no PicPay ou via Pix. Aí é só mandar o print para mim lá no Instagram que eu adiciono vocês no grupo secreto. Recado dado. Então bora para a próxima notícia. Também tivemos novas imagens de Sansei Episódio G desenhadas pelo Megu Mokada, sendo duas do Shion de Ares. E em uma delas, o Ariana está com a armadura dourada cheia de detalhes brancos, o que ficou épico demais. E a terceira arte é do Seiya de Pegaso, que também ficou lindo demais por sinal. E o lançamento do volume 2 do mangá Tankobon japonês de Episódio G Rekien está marcado para o dia 20 de outubro de 2021. E a capa ainda não foi divulgada. Lembrando que em breve começaremos a segue Episódio G Assassino aqui no canal. Não percam. E galera, também tivemos o lançamento das fotos do quinto volume da nova compilação do mangá clássico de Cavaleiros do Zodíaco, lá no site Cave Zodíaco, intitulada Final Edition e sendo lançada pela editora japonesa Akita Shoten. Este volume possui sete capítulos e vai da luta contra o Cavaleiro de Prata Jamia de Corvo até o encontro de Shun com a Juni, antes dos Cavaleiros de Bronze irem para o Santuário. Além disso, temos os esquemas de montagem das armaduras dos seguintes personagens, sendo Shiryu de Dragão, V2 do Mangá, Mish de Lagarto, Babel de Centauro e Muzes de Baleia. E assim como nos volumes anteriores, o grande destaque aqui são as revisões de diálogos, que neste momento só fazem sentido para o público japonês, com gírias e ortografia atualizadas para os tempos atuais e as modificações nos desenhos dos personagens e armaduras. Destaque também para a página inédita, com uma nova ilustração do Mudiares, e para a mudança da mensagem deixada por Camus para Yoga, que agora está em francês e com o símbolo de Aquário, pedindo para ele não ir ao Santuário. E galera, para quem quiser comprar os mangás de Cavaleiros do Zodíaco, que estão sendo lançados no Brasil e estão em promoção, eu vou deixar o link da edição especial de The Lost Canvas, Saint-Exup, Next Dimension e também a versão capa dura da saga clássica no primeiro comentário desse vídeo. No mais, obrigado por assistir o vídeo até o final, valeu, falou, tamo junto e até a próxima. Você já sentiu, Cosmo?